Vocês, vocês, quando vocês irem estudar fora, fazer esses cursos fora do país, fora do continente, por exemplo, esses que estão estudando nos Estados Unidos, estão estudando na Espanha, na Itália, etc, etc. Quando acabar o curso, voltem, por favor, epá. Isso dignifica o país, dignifica a bandeira que você é moçambicana, voltou, acabou estudar, voltou. Está me doendo muito, estou a falar por causa do nosso músico que está lá nos Estados Unidos e não quer voltar mais. E de Nyambani, e de Nyambani aquele, foi fazer especialização tapioca, rari, como produzir rari, qual é o rari que vai ter uma qualidade, acabou fazer o curso, ficou rari, meteu sina música, agora singro na música. Tiremos um grande cantor, de Nyambani. É verdade, estou a falar do Fili Corris, mudou o nome, mudou até o nome, agora é Filipe Kosa, é Filipe Kosa, agora é de Nyambani. Mudou até o nome, Fili Corris, é Fili Corris, não fica pe. Espírito, vão te perseguir e você é Filipe Kosa, estou a te avisar.